Fala gente, tudo beleza? Eu sou o Arthur Lirio Gamer e bom gente, hoje eu vou estar ensinando como ganhar a nova badge aqui do Roblox e do RB Battles, né, que é do RB Battles. Mas gente, eu acho que vocês não deveriam ficar tão felizes com esse vídeo, tá? Porque eu sofri bastante, mano, eu sofri bastante pra estar colocando essa badge na minha conta, eu sofri muito, mano, eu sofri muito. Então, a gente vai ter que batalhar contra os nossos amigos aqui, na verdade é um x1 que a gente vai fazer, né, vai ser um x1 que a gente vai ter que fazer, tá, pra estar vencendo. Aí você vai ter que vencer a pessoa, se ela sair do jogo, eu acho que você vence, né, ou se ela morrer pela tempestade, você vence. Ou também você vence se você matar ela com as armas, você pede se ela te matar, se você morrer pela tempestade. Então, a gente, pra isso, vocês vão precisar de clicar aqui. Aqui, meio que vai ter uma coisinha amarela, amarela não, meio que uma coisinha vermelha bem aqui, tá, que vai ser, vai estar vermelho aqui escrito alguma coisa. Aí vocês clicam e depois vão clicar aqui e vão, aí depois vai ter que aparecer isso, aí vocês vão clicar em jogar agora. E aí sim, né, gente, vocês vão ter que vencer, mas vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem e agora eu vou estar mostrando que eu ganhei um emblema. Então, a gente, já estou entrando aqui na minha conta, tá, então, ó, acabei de entrar aqui na minha conta, tá, que é exatamente essa daqui. Então, vamos abaixar um pouquinho. Ok. E agora, chegou a hora da verdade. Chegou a hora da verdade. Ih, mano, vocês vão ver que eu não estou mentindo pra vocês. Olha isso. Tá aqui, mano. Então, é esse daí o emblema que vocês vão estar ganhando. Vou tirar tão print aqui pra poder fazer a capa do vídeo. E, mano, é esse daí o emblema que vocês vão estar ganhando. Espero que vocês consigam aí, tá, gente? Ah, e lembre-se de clicar naqueles botões. Se você não clicar, não vai, tá, gente? E aí, quando aparecer, você vai estar lá de boa no X1. Quando aparecer a tela vitória pra vocês. Aí, sim, vocês vão ter vencido. E vocês podem esperar uns 10 segundinhos que vai aparecer o seu emblema. E, mano, quando eu venci, eu saí gritando, mano. Porque, realmente, eu sofri muito quando estava perdendo, né, gente? Então, agora eu vou estar mostrando como que vocês vão ganhar a asa. Sim, a gente vai ter que colocar nossos emblemas em um lugar. Eu já vou estar mostrando. Vai ser nesse jogo aqui que vocês vão ter que estar colocando o emblema, tá, gente? Pra vocês estarem liberando a asa de vocês. Então, né, gente? Vocês estão vendo aqui que o meu jogo tá entrando. Gente, eu tava sofrendo lá, gravando os vídeos, assim. Só que eu acabava perdendo. Aí, eu falava. Ah, tenho certeza que eu vou perder de novo. Aí, eu perdi. Aí, na última partida que eu ia ver isso, eu falei. Ah, eu já tava pensando. Eu tava pensando, né? Por causa que eu parei de gravar. Porque eu tava muito triste. Porque eu não consegui. Aí, né, gente? Aí, eu falei. Eu sei. Ah, nunca vou conseguir mesmo. Só que aí, eu vou lá e consigo, né, gente? Então, é muita sorte mesmo eu ter conseguido. Mas, então, né, galera? Agora, eu vou estar mostrando pra vocês. Então, primeiro, vocês vão ir lá em Event Badges aqui, como vocês estão vendo. E a gente já vai liberar o nosso local. Beleza. Então, coloca a nossa badge aí, jogo. E coloca terceira badge. Sim, eu ainda não consegui a badge do Ronald, como vocês estão vendo. E aí, vai aparecer, tipo, um azulzinho em volta das badges que vocês já conseguiram. Eu já consegui três, como vocês estão vendo aqui, né? E é aqui que vocês vão estar ganhando a asa. Quando vocês completarem tudo, vocês encostam aqui e vocês vão estar ganhando a asa. Então, gente, foi isso. Tchau pra vocês e fui!